Vinte e vinte e três Deixa de lado uma hora, deixa que é poda Janeiro, vou tá de ressaca de tanto Tomar cachaça com os irmão no natalzão, hein? Janeiro, vou tá numa praia Desfrutando das batalhas do final do réveillon E espero que o palá de cima te dê paz Progresso, que a sabedoria te torne mais certo Espero que cê compre aquela goma Que cê sonha pra poder dar pra coroa Mais do que sucesso Que a maldade não apague a história que o criador escreveu pra você E as lutas que cê ainda vai lutar não são pra te matar São pra fortalecer Votão igual concreto, dialeto é tu proceder Resumindo, esse ano eu quero ver vários quebrada da quebra vencer Vinte e vinte e três Respeita o corre que nós fez Deixa de lado uma hora, calma que vai chegar talvez Vinte e vinte e três Respeita o corre que nós fez Deixa de lado uma olhada E calma que vai chegar ao seu fim Amém Que esse ano não vai morrer ninguém Que eu conheço ou me conheci também Que a vida é muito louca, a tropa sabe bem Que a corrida é maldosa atrás dessas de cem Se ontem foi sofrido, hoje eu vou desfrutar Se a ida foi doida, a volta vai matar Os pico parasita que tenta sugar Se falsidade é mata, hoje eu vou capinar Quando escutar um foto eu sou vou castelar Que a rua tem de tudo é só você procurar E quem procura acha um dia vai encontrar Joga no peito esse foguete no grau de avião Hoje a favela tá pôcando que nem caldeirão Não vende garfo, colho, é sopa, aspiranha, milhão Rendeu centenas de milhares ou milhares de milhão Só não dá milho que pipoca serve pra explodir O proibido é vacilo, vacilo tá aí Tem uns que gostam do papel de pobre, coitade Que se o começo tá assim, então imagina o fim Vinte e vinte e três Respeita o corre que nós fez Deixa de lado uma olhada Calma que vai chegar só vez Vinte e vinte e três Respeita o corre que nós fez Deixa de lado uma olhada E calma que vai chegar só vez A vada mais cara porque nós merece Churrasco na brasa, picanha argentina Um brinde à vitória longe do estresse Ano novo, vida, novos progressos No nativa, no começo do ano Trampei dobrado pra esse final de ano Eu conto ao pataco Lançar uma goma de repouso pro outro lado Deixar os bicos atacados Como é o crescimento raro Muita labuta, foi muita luta Pra poder chegar Pé no chão e a alma pura Deus me abençoe Me livre dos mares Dessa vida louca Longe de maldade Muita labuta, foi muita luta Pra poder chegar Pé no chão e a alma pura Deus me abençoe Me livre dos mares Dessa vida louca Longe de maldade Vinte e vinte e três Respeita o corre que nós fez Deixa de lado o mal olhar Calma que vai chegar a sua vez Vinte e vinte e três Respeita o corre que nós fez Deixa de lado o mal olhar E calma que vai chegar a sua vez Vinte e vinte e três Vinte e vinte e três Vinte e vinte e três Deixa de lado o mal olhar Escapou o mal olhar Calma que vai chegar a sua vez